Fala galera, aqui é o Mac do canal Macland e já mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos de volta a série aqui do canal Como ser pró o curso do Mac, e agora galera que a gente está em 2020 na S10, eu vou estar aqui atualizando o curso Trazendo muitas coisas novas para vocês, eu peço que você deixe um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo É muito importante compartilhar, tá bom? E outra coisa, eu convido você a ser um dos membros aqui do canal da Macland, que tem ali o nome em verdinho, tem emojis, muitas outras coisas E você ajuda o meu trabalho a continuar e levar informação para mais pessoas, ou seja, você me ajuda a jogar, olha que legal Então é o seguinte galera, para a gente reestrear aí essa volta da série Como ser pró aqui do canal da Macland Vou começar com o vídeo de dicas, dicas para você subir de elo e ganhar muito mais partidas instantaneamente Aplicando isso aqui que eu vou falar para você, você vai ganhar muito mais E se não ganhar, pode voltar aqui no vídeo, pode reclamar E se ganhar, volta aqui, comenta e compartilha, beleza? Então vamos lá galera, primeira dica que eu tenho que dar para vocês, que eu quero dar para vocês, hein É ativar o modo daltonismo, exatamente, mas que não sou daltonico Gente, primeira coisa, por que ativar o modo daltonismo? Olha só Veja aqui, vamos comprar aqui o Q do Singed A gente vê que o fundo do League of Legends, ele é muito verde Tá certo? Olha só Então tipo, a fumaça do Singed, ela é praticamente invisível Ah Mark, mas não jogo de Singed, não sei o que lá Mas pode ter um Singed do outro lado Isso aí é só a primeira coisa Calma aí, vamos ativar o modo daltonismo e vamos dar uma olhada nisso aqui Eu só peguei um dos exemplos mais gritantes Ativei o daltonismo, primeira coisa Outra coisa, sua barra de vida fica numa cor diferenciada Então quando você estiver empelotado com a galera Vai ser muito mais fácil você identificar o seu medidor de HP Outra coisa, olha só a fumaça do Singed Opa, o que é mais fácil enxergar hein galera Verde no verde ou azul no verde Mesmo que você não seja daltonico né Você tem aqui uma grande ferramenta Pra você enxergar melhor as coisas galera Simplesmente assim Deixa eu me juntar aqui com os meus colegas Vocês vão ver o medidor de vida deles E o nosso medidor ele ganha um destaque muito grande Muito grande mesmo né E aí a gente tem, por exemplo, a fumaça do Singed As cores em tom amarelo e esverdeado Elas tendem a ser muito menos utilizadas Quando você está utilizando aí o modo daltonico Então já tem a vantagem do medidor de vida Já tem a vantagem de poder enxergar muitas outras coisas no League of Legends Certo? Então agora a gente vai para a nossa segunda dica Segunda dica galera Essa aqui é extremamente importante Quando você for upar as suas habilidades Olha só Não faz isso aqui ó Vem e clica Vem e clica Vem e clica Por que que vai acontecer? Muitas vezes você vai estar ali no nível 5 Você vai precisar da sua ultimate Aí você está clicando, está batendo e tal Está trocando aqui O cara vai para lá, vai para cá Flechou, curou E aí você não consegue comprar ultimate E você compra errado Não gente É que então Up no control galera Exatamente O control Q, W, E e R Você aperta aqui ó E você vai upando Vou upar alguns pontos no Q Aqui automaticamente Entendeu? Então utilize as teclas control Para upar as suas habilidades Que aí você vai conseguir No meio de trocas No meio de combate Subir níveis de habilidades E você vai ganhar um pequeno intervalo de tempo Isso pode fazer a diferença entre o sucesso E ou não sucesso Então principalmente do nível 5 para o nível 6 Você tem que descer o mouse aqui Você está arrastando e meio que clica Pá, clicou errado Gente, você estragou seu personagem Então você vem aqui ó Configurações, né Atalhos E aí você vem Feitiços de Habilidades e feitiços de invocador E aqui você coloca aqui Quais teclas você quer Colocar para estar upando No meu caso Eu gosto de usar o shift Mas o padrão é no control Então apertou o control Q Subiu de nível Beleza? Então vamos lá galera Seguindo aqui A gente vai para a nossa Terceira dica Vamos dar um rolezinho aqui Com a nossa Miss Fortune Aqui no modo treino Tá reparando aqui Esse negócio aqui ó Nesse cantinho aqui Que muitas pessoas ignoram Esse é o nosso mini mapa Você pode clicar por ele Para se deslocar Você pode clicar no mini mapa E olhar por aí Mas mais importante que tudo galera É que o mini mapa Seja extremamente visível Exatamente Isso aí Então o que você vai fazer Você vai ver aqui ó Ask interface E você vai colocar aqui ó O tamanho do seu mini mapa Maior possível E olha lá Que diferença isso faz League of Legends É um jogo que precisa E bastante De clareza visual Você precisa conseguir Enxergar o máximo possível Ter um mini mapa grandão E ainda seguindo nessa dica Outra coisa que eu recomendo É diminuir o tamanho Da interface Não tem muita coisa Que você precisa clicar aqui Tem muita informação útil? Tem Mas se você diminui a interface E aumentando o mini mapa O mini mapa vai chamar Mais sua atenção E você vai ter mais visão Especialmente aqui de baixo Galera É uma pena que a interface Não é drag drop Você pode clicar e arrastar Que ela é meio fixa Na base do interface Aqui do LoL Mas já vai ajudar você Bastante galera Ok? Uma outra coisa Que você pode estar fazendo É aqui ó Ask interface Exibir nomes de invocador Tira! Você só precisa ver A barra do seu personagem Você sabe que você É você mesmo Quer ver o nome dos caras? Você aperta no tab ali E vê Vai aparecer aqui e tal Mas é uma coisa a menos Para você enxergar Então você consegue ver Um pouquinho mais aqui Ah Maqui Mas não é tão relevante Quando tiver 10 caras Empelotado Você vai ver Que não ter o nome Ele vai ajudar Na sua clareza visual Vamos aí agora Para a quarta dica Nesse vídeo aqui mesmo Vamos ver que vinha aqui Bonitinho Vamos dar um out Nesses meninos aqui Só para brincar um pouquinho Então a nossa quarta dica Aqui é você Colocar na sua interface Aqui O seu ganho de XP Vamos colocar Experiência E o seu custo de mana O que acontece? Quando você recebe experiência Vai aparecer um marcador Aqui em cima de mim Deixa eu ver se vai aparecer A hora que esse menino morrer Está vendo? Mais 60 XP Por que isso é importante? Porque as vezes Você está aqui Achando que você está abafando Que você vai subir de nível E fazer Você não está ganhando XP Nesse caso eu ganhei o XP Mas vamos ver Será que se eu tiver aqui Eu vou ganhar o XP desse mini? Vamos ver Vai morrer Não ganhei Está vendo? Aí já cheguei aqui Já ganhei Então ter a informação Da experiência Que você está ganhando Vai ajudar você A se posicionar de modo tático Para que você Suba de nível Mais rápido Exibir o custo de mana Das suas habilidades O custinho Fica aqui no canto Você consegue saber Mais ou menos Quanto você precisa de mana Para fazer determinada jogada Digamos que a minha Tática aqui agora É jogar um E nos minis E o R O meu E custa 80 de mana E o meu R custa 100 Então eu preciso ter mais 180 de mana Ah, tenho mais 180 Eu vou conseguir Então vamos lá Ó, apertei o E R É que o R está recarga Aí eu trolei muito Mas aqui Apertei Aqui eu cheguei E R Porque eu tinha mana Eu sabia quanto custava Por padrão Esse custinho de mana Aqui Ele não aparece Não aparece Então é importante Principalmente Você joga de Ashe Você precisa Vou dar um ult Depois eu vou dar um W Quero dar um Q Quanto de mana eu tenho Faz uma continha rápida Ali, né E aí você já consegue saber Se você vai conseguir Fazer aquele combo Não De repente você flecha Faz uma baita Uma jogada E fica sem mana No meio do caminho Que coisa, né Aí azedou Não é verdade? É, para a nossa Quinta dica Ó, essa aqui É muito importante Trabalhando na parte De clareza visual Você vai vir aqui E vai silenciar Os emotes dos inimigos Eu já vi, gente No meio da Teamfight Spamar emotes, tá Porque isso aqui, gente Ó, ocupa um espaço enorme Afeta o barulho Aí o cara fica jogando Um monte de emotes Lá na Teamfight E fica aquela bagunça É a ult da Leona Caindo É Mizutana É Ash É o Ward Dando cabeçada em todo mundo Aí o cara ainda fica Spamando isso aqui Então você já desliga Aqui, ó Os emotes inimigos Ok? Seguindo nessa dica Aqui, ó É importante você colocar O ping da visão, galera Aqui, galera, ó Você vem aqui Ping de área com sentinela Escolhe uma tecla Que seja Aqui, ó Como que eu entrei? Entrei aqui, ó Comunicação Ping de área com sentinela Você escolhe uma tecla Que esteja aí De acordo com as suas necessidades Ó, clicou aqui Colocou a tecla Aí, beleza Aí você pinga aqui, ó Isso aqui ajuda demais Galera, demais Esse ping aqui, ó Às vezes o caçador Você tá aqui no mid Aqui, ó Tô jogando com a Miss Fortune Mid aqui Que ultam pra caramba Nos minions e tal Aí seu caçador tá aqui Mas você sabe Que tem uma sentinela Você já pingou aqui, ó O cara já tomou a decisão Já sabe que tem aí A sentinela Então ele vai pular fora Ou ele vai tomar Uma decisão em cima disso Então esse ping É muito importante, né Ter acesso aos pings Aqui numa roda rápida Pra você ir se posicionar, né Que eu tô no expand ping Já é muito importante Mas esse ping de visão aqui Que ele vem configurado esquisito, né Vem aqui Coloca ele numa tecla Que você goste Que fique fácil Pra você utilizar E use o ping Sexta dica, galera E essa aqui vai te ajudar A ganhar ainda muito mais Jamais 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 Pare de se mover Exatamente Deu auto-ataque aqui, ó Se moveu Deu auto-ataque Moveu Tá andando pra cá Sempre dá um passinho pro lado Pro outro Não vem assim Fazer assim, ó Vou formar aqueles minions atrás Aí eu bato nesse Aí farmei Aí bato nesse Aí farmei Aí bato nesse Aí farmei Gente, nunca pare de se mover Ah, Mark Mas durante a ultimate da miss Por exemplo Ela fica parada É uma grande desvantagem Nesse aqui Mas você pode cancelar E se mover Tá, gente Então Sempre se mova Deu um golpe Moveu Jogou uma skill Moveu Veio pra cá Moveu Passinho pro lado Passinho pro outro Tá trocando com o cara Aí você quer ir pra cima dele Você quer ir finalizar Então você vai batendo aqui Indo pra cima Entre cada golpe Ó, quer fugir Bate e volta Bate e volta Bate e volta Usar o A Pra mostrar o alcance Do seu ataque Pra quem gosta De jogar de atiradores Ou personagens ranged Também É uma grande escolha Mas Jamais Pare de se mover Galera Jamais Jamais Ok? Agora a gente vai Para a Sétima dica Sétima dica Desse vídeo aqui Pra você Gráficos Se você apertar Ctrl F Ele vai exibir Os indicadores Aqui no cantinho Da sua tela Vocês conseguem acompanhar? Essa aqui é a quantidade De frames por segundo Ou seja Quadros por segundo Que está sendo exibido No meu League of Legends Eu estou num computador bom Né? Sou muito feliz Por conta disso Então meu índice aqui É alto Mas o desejável Galera É no mínimo 50 A partir de 30 Dá pra jogar Mais no mínimo 50 Então o que você Vai fazer Para melhorar Este número Você aperta o ESC Você vem aqui Em vídeo E aí você vai Brincar bastante Aqui nessas configurações A coisa que mais Pesa No League of Legends É a resolução Então você Diminuir Esses números De resolução Infelizmente o jogo Vai dar uma enfiada Mas você vai Ganhar mais FPS Aqui Ok? Outra coisa Você pode diminuir A qualidade Você pode diminuir As sombras Do jogo Desligar As sombras Mexer nos efeitos Visuais Tirar o contorno De personagem Sempre deixe Essa sincronização Vertical A menos que você tenha Muita ciência De que seu computador É muito bom Ou que você gosta Você deixe sempre Desativado Porque você consome Muito processamento Esse anti-alizing Aqui também Que ele deixa As coisas mais suaves Você pode Deixar ele desativo Para você ganhar Performance Mexendo nessas coisas O seu FPS Ele sobe Seu jogo Fica um pouquinho Mais feio Fica Mas tem coisas Que nem são Tão relevantes E aí Você ganhando Mais frames Por segundo Você vai conseguir Responder melhor Entender melhor O que está acontecendo E consecutivamente Vai conseguir jogar Muito melhor Então melhorar Os seus FPS É uma coisa Muito importante Na página inicial Do canal Tem um outro vídeo Falando sobre FPS No curso Do League of Legends Aqui do canal Vou deixar no izinho Para vocês falando Sobre essa parte Que é muito importante Tá bom Mais uma dica Galera Sempre que você Estiver na base Sempre Sempre Regra Ao longo do jogo inteiro Sempre compre Uma sentinela De controle Sempre Sempre leve Uma sentinela Pisou na base Compre a sentinela De controle Primeiro E depois Você compra O restante Dos itens Tá Ah Não Primeira sentinela De controle Prioriza Galera Você não quer Ganhar mais Você não quer Subir ela Instantaneamente Sempre compra A sentinela De controle E claro Usa ela Coloca ela No arbusto Para você Negar a visão Da sentinela Dos inimigos Uma dica Sobre a sentinela De controle Suponha Que você Coloque ela Aqui E tem uma Sentinela Inimiga Ela vai ser Desabilitada Mas se você Bater na sentinela Inimiga Ele vai saber Que a sentinela Dele está Perdendo o vídeo Então toma cuidado Dependendo da jogada O que acontece Você vê seu caçador Chegando Fala assim Eu vou Pincar aqui Aí ele pode Passar Se não Batendo a sentinela Indetectável Então não Então não cometa Esse erro Nona dica Olha só Galera Utilize a tecla Espaço O que acontece Quando você aperte Espaço Centraliza no seu personagem Eu estou aqui Clicando Para de repente Meu Deus Onde eu cliquei O que é isso aqui Cadê meu boneco Espera aí Eu vou procurando ele aqui Vamos lá Onde que eu estou Total Não acho Será que ainda tem Meu personagem Apertou espaço Galera Centralizou Achou seu personagem Você pode segurar Espaço Durante as team fights Porque você fica Com esse indicador Aqui gigantesco Na sua testa E uma bolinha No seu pé Então você pode Estar segurando aqui O espaço Para enxergar melhor O seu personagem Fora o modo autônico Que você já está Utilizando Ou você perdeu aqui Por algum motivo Que você apertou espaço Centralizou no seu personagem Imediatamente E agora A última dica Galera A última dica Desse vídeo Nossa décima dica É treinar o farm Sempre antes de começar A jogar as suas partidas De League of Legends Crie o modo treinamento Coloque seu personagem No nível 1 Então vamos colocar aqui A nossa Vamos reiniciar Essa partida Coloca aí O seu personagem favorito No nível 1 Você compra os itens iniciais Algumas pessoas gostam De fazer sem o item inicial Eu recomendo que você coloque Porque você vai estar Muito por dentro Do que vai acontecer Entra aqui No modo treino E almeje Pelo menos 95 de farm Aos 10 minutos Você só vai dar O último golpe Pode ser personagem Corpo a corpo Pode ser qualquer personagem O personagem que você gosta De jogar Depois eu ensino Um treino Trihard de farm Para vocês Mas isso aí Fica para outro vídeo Inscreva-se no canal Ative as notificações E aí o que acontece Você vai treinando o farm E a mecânica do farm Ela vai ficando Cada vez mais Tranquila Para você Ok Ó os minions Nossa senhora Bugou aqui Apertei aqui Os minions Atravessar Mas assim ó O minion guerreiro Tomou 2 hits Da torre E você dá Um alto nele As vezes você pode Meio que Tancar os minions Aqui Para você conseguir Fazer o farm Em cima deles Mas o que eu recomendo Não utilize Ó vou perder aquele lá Né porque deu essa bugada Aqui Não utilize habilidades Para você acostumar A formar 100 habilidades E só bata no minion Quando ele tiver Com menos do que 50% Da vida E respeite a regra De sempre se mover Ó vou ficar aqui Bati ó Beleza Vai formando Tá Pegou 12 minions Em sequência Você pode pegar Um papelzinho E fazer um risquinho Que você conseguiu Um sucesso E o objetivo É pegar de 90 A 95 Em 10 minutos Não conseguiu Galera Reinicia E tenta de novo Tá Aí você vai fazendo Aqui assim Beleza Metadinha da vida Ele baixou um pouquinho Pá Deu alto E aí você vai seguindo Treine o farm Todos os tantos dias Aí tá Eu vou ficar aqui Um pouquinho tranquilizinho Sempre de olho Aqui ó E se você ver Que vai perder o farm Que eu tô falando E farmando Então é um pouquinho Mais difícil Aí você as vezes Pode tentar eleger Um próximo minion Para você garantir ele Nossa Tô terrível aqui Tá gente Não siga o meu exemplo Mas basicamente É isso Utiliza suas runas Procura fazer o farm E lembre-se Que os minions Tem uma tendência A focar Uma única unidade Que tá na linha de frente Então tenta estimar O dano deles Para você estar Executando o farm Então ó Vamos lá aqui Beleza Deu aquela farmadinha Você vê que os minions Eles estão direcionando Aqui ó A vida desse minion Aqui deve cair Rapidamente Ó na verdade Errei ó Eles estão alterando Pra esse Aí você dá o alto ataque Que assim Ficar parado É muito mais fácil Porque você pode focar Toda a sua visão Mas a gente tem que respeitar A regra de sempre se manter Em movimento Tá Ó Quando tem menos minions Na wave É mais tranquilo E se você quer ver aí Eu farmando Né Na solo Qualquer Essas coisas Vem nas lives Tem live todo dia No youtube A noite E de manhã Tem lá no site Da twitch Também Tá bom Isso aí galera Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Espero que vocês tenham gostado Desse retorno da série Como ser pro E que essas dicas Ajudem você a instantaneamente Ganhar mais jogos E subir de ela Sejam dos membros Aqui da maquilante No comentário fixo Tem uma loja do canal Com os nossos produtos Convido você A estar visitando essa loja Valeu galera Até mais Continue no canal Tô colocando outros vídeos Aí pra vocês